Três e quarenta e seis minutos, nós vamos conversar daqui a pouco com o secretário municipal de segurança urbana de São Paulo, Júnior Fagotti. Nós contávamos ontem que a prefeitura tinha assinado o contrato com um prédio na rua 15 de novembro, inclusive a Maju, a Rua da Leite, nos contava que é um prédio muito bonito, né? Um prédio histórico, um prédio muito bem detalhado ali com adereços históricos do começo do século aqui em São Paulo. Pois bem, ou do século passado, né? Falando melhor. Pois bem, esse centro reunirá ali monitores ligados a câmaras que vão vigiar todo o centro da cidade de São Paulo. Esses monitores serão, poderão ser inclusive, uma atração turística, porque eles estarão ali abertos. E com isso a prefeitura, junto com o governo do estado, eles esperam ter uma segurança mais efetiva no centro. Aliás, eu tenho frequentado o centro, estive no centro essa semana e realmente o número de policiais impressiona. Tem muito policial na rua, tem muito policial fazendo todo o monitoramento ali daquela área. Dá para andar tranquilamente no centro e encontrar... E eles estão andando em trios. Trios de policial ali de 100 em 100 metros ou de 200 em 200 metros, viu, Mayra? E esse programa prevê 20 mil câmeras de reconhecimento facial. Está com o cronograma atrasado justamente por causa desse problema do local onde vai ser a central dessas câmeras. Porque a ideia era usar o Palácio dos Correios, no Vale do Anhangabaú. Só que o prédio é tombado e aí a prefeitura não conseguiu as autorizações para as reformas necessárias. E aí por isso, como o Sabino falou, agora a ideia é usar um espaço que fica na esquina da rua 15 de novembro com a 13 de dezembro, bem em frente à B3, a sede da Bolsa de Valores de São Paulo. Então a gente vai tentar entender por que aconteceu isso, essa falta de comunicação mesmo. E aí não deu para fazer onde inicialmente estava previsto. Aliás, aliás, Mayra, esse prédio dos Correios é um prédio maravilhoso, com valor histórico incrível. Ok, tem que ser preservado. Agora, impedido de ele ser melhorado, né, esses órgãos de tombamento não podem fazer isso. Eles só atrapalham a recuperação do centro. Pode fazer isso, não pode. E nesse caso aí foi o Ministério Público, né. Tinha um termo de acordo ali, de ajuste de conduta, né, na verdade, o TAC, com o Ministério Público, que impediu que esse contrato fosse assinado. Imaginem que legal se a gente tivesse um ponto turístico, tecnológico, em pleno Vale do Angabaú. E o Vale do Angabaú está precisando, porque a reurbanização ali não deu certo. Não deu certo. Os banheiros estão abandonados, há depredação o tempo inteiro. Então, seria uma alternativa para a gente tentar novamente recuperar o Vale do Angabaú. Mas não, fica parado lá no Ministério Público e a coisa não anda. A Prefeitura teve que recorrer a um outro local. E para explicar isso, já está na linha com a gente o secretário municipal de Segurança Urbana de São Paulo, Júnior Fagote. Bom dia, secretário. Bom dia, bom dia, Mária, bom dia, Sabino. Bom dia, secretário. Obrigado pela oportunidade. Bom dia também a todos os telespectadores. Secretário, antes de mais nada, vamos explicar essa história. Era para ser nos Correios o Smart Sampa, mas não foi possível isso ali no prédio dos Correios no Angabaú? É, Sabino. A Prefeitura iniciou em 2022 um ajuste com o Governo Federal para receber, para comprar, inclusive, o prédio dos Correios. O prédio que está lá, ele está abandonado, ele tem uma pequena agência dos Correios lá, mas todos os andares estão desocupados, os andares de sigo. E a gente queria ocupar, não só com o Smart Sampa, mas com outras atividades, o que a gente chamou de SP24. A ideia era ficar 24 horas com atendimento ao público, visitação, naquele espaço. Quando mudou a gestão, mudou-se a ideia do Governo Federal com relação ao prédio. E aí eles passaram a querer só fazer uma sessão onerosa. Essa sessão ainda está pendente, há discussões aí, o Governo Federal acabou entrando em alguns métodos, e não conseguimos avançar, a gente teve uma sessão provisória apenas. Contudo, a gente encaminhou, até nas conversas com ele, com a autorização dos órgãos de controle de patrimônio histórico. A gente aprovou, no final do ano passado, já, fizemos toda a aprovação do projeto de implantação do Smart Sampa lá. Só que o Correio tem um TAC com o Ministério Público Federal, e a gente teve que encaminhar esse projeto para o Correio, para ele submeter ao Ministério Público Federal. Ou seja, uma reanálise do que os órgãos de patrimônio histórico já fizeram e já aprovaram. E aí essa análise está enroscada, então nós temos uma pendência, tanto na sessão onerosa ou na sessão do prédio do Correio por parte do Governo Federal, quanto dessa questão da autorização por parte do Ministério Público Federal. E aí a gente optou, uma vez que o projeto já está ocorrendo, nós já temos hoje quase 12.500 câmeras operando, a gente está monitorando já essas câmeras de forma provisória na Central de Telecomunicações da Guarda Civil Metropolitana, ou seja, diferente, só dando uma informação um pouco mais precisa, as câmeras já estão sendo usadas. A gente já tem sete pessoas que foram, através do reconhecimento facial, sete pessoas desaparecidas que foram encontradas. A gente já teve crimes de oportunidade desvendados na hora ali. Nós tivemos um caso há poucos dias que teve repercussão na imprensa de um pessoal que assaltou um carro ali próximo da Rua Augusta e a Central viu pelas câmeras, chamou a Guarda Civil Metropolitana e fez a prisão em flagrante dessas pessoas que estavam fazendo esse furto. Então, ou seja, elas já estão funcionando. Só que, do ponto de vista da Central, que a gente vai poder integrar com outras forças de segurança, com outros entes públicos, CIT, SAMU, Superfeituras, SP Regula, enfim, outros entes públicos que a gente vai trazer para dentro dessa central, foi necessário a gente fazer essa troca do local para a gente poder avançar com o projeto. Secretário, e essas 20 mil câmeras já estão instaladas? Todas já estão colocadas? Nós estamos com 12 mil e 500 câmeras. Só para título de informação de cronograma, o nosso cronograma era ter 10 mil até agosto e 20 mil até dezembro. Nós temos já, no finalzinho de abril, a gente já atingiu 12 mil. Então, a gente antecipou, por exemplo, temos esse atraso na questão do espaço, mas nós temos uma parte adiantada, que é a questão da instalação das câmeras, que já está, o que era previsto 10 mil para agosto, a gente atingiu no finalzinho de abril. E câmeras particulares também podem ser ligadas? Nós estamos soltando ainda esse mês, Sabino. O edital é um regramento de como o particular vai poder integrar a sua câmera ao SmartSan. A gente vai pegar as autorizações de LGTB, ele vai ter que assumir alguns compromissos, compromissos administrativos, assinar alguns termos de compromisso, e também seguir lá a questão técnica, o cronograma técnico que a empresa contratada para a gente disponibilizou para ele poder fazer essa integração das câmeras. É uma coisa simples, mas que a gente estruturou aí um chamamento para ficar bem explicado, eles acessam o site, preenchem o formulário, vai ser uma coisa bem dinâmica para a gente poder integrar essas câmeras. São câmeras de condomínios, esses postes que em bairros nobres estão colocando na rua com câmeras, esse tipo que pode ser ligado ao SmartSan, é isso? E vai ajudar em quê? Vai ajudar em quê? Haveria uma fiscalização permanente, ficar mais rápido para acionar? Como que a gente estruturou o programa, Sabino? Nós temos 20 mil câmeras, são muitas câmeras, mas obviamente que uma cidade do tamanho de São Paulo, a gente não vai ter 20 mil câmeras, não vai cobrir toda a cidade. Então, as câmeras nossas, as 20 mil câmeras, elas vão estar em locais de grande circulação, grandes corredores, saídas e entradas de bairros, ou seja, tem uma estrutura técnica que foi analisada para implantar e a gente vai somar essas câmeras que estão dentro de bairros, essas 20 mil câmeras. Então, é um complemento, as câmeras de bairro vão ser um complemento para essas 20 mil câmeras que a prefeitura está instalando. Secretário, e como é que está sendo feita a segurança dessas câmeras? Porque eu me lembro que no início a gente teve alguns casos de furtos, aí chegaram a colocar uma espécie de gaiola em volta. No momento, como é que está sendo a solução? E também queria saber se vocês tiveram outros casos recentemente de furtos ou vandalismo dessas câmeras. Romário, tem, tem outros, tiveram outros casos. Quando a gente estruturou o programa, a gente fez ele como uma forma de locação. Então, a responsável pela manutenção, ajuste e também os itens de segurança que compõem a implantação da câmera é a empresa contratada. Então, o que a gente faz? O que a prefeitura faz? Ela vê se a câmera está funcionando ou não. Então, a gente, a plataforma gera um alerta, essa câmera está offline. E aí a gente passa para a empresa para ela ver se foi por vandalismo, se foi por, está faltando internet, está faltando energia, enfim. Ela avalia e substitui ou ajusta, arruma aquela câmera. Então, tem, infelizmente, assim como a gente tem vandalismo na iluminação pública, como tem nas lixeiras de rua, as câmeras também sofreram. Às vezes, a pessoa acha que é um radar e vai e sobe lá para tentar derrubar. Ou, às vezes, como a gente viu, uma imagem que foi amplamente divulgada aí, uma pessoa que não quer ser filmada porque ela está cometendo crime ali, está traficando e tal. Foi um caso que teve bastante repercussão próximo ali da cena aberta de uso ali no centro de São Paulo, que eles vandalizaram porque temem que a câmera que a câmera possa flagrar em algum tipo de crime que eles estão cometendo. Como é que vai ser essa central de mídia na Rua 15 de Novembro? O senhor pode descrever para a gente, por favor? Perdão, Sabino, não ouvi direito. Vamos lá, Repti. Queria que o senhor explicasse para a gente como é que vai ser essa central na Rua 15 de Novembro. O senhor poderia detalhar para a gente, tentar explicar para a gente, tentar visualizar. A central, Sabino, a central principal, que a gente chama que é a central de monitoramento, ela tem 90 posições. Dessas 90, metade, pouco menos da metade, são ocupadas por guardas civis metropolitanos, 24 horas por dia. Então, elas são monitoradas. Elas usam para gerenciar as câmeras, ou seja, monitoram as câmeras, gerenciam os alertas, fazem os despachos das viaturas, enviam informações para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, dependendo do tipo de ocorrência. Ou para outras, ou para outros também entes públicos. Por exemplo, com a integração, a gente vai poder saber se uma iluminação está falhando, se tem uma questão de uma queda de árvore através da Defesa Civil, que já está integrada, inclusive, na plataforma. A nossa Defesa Civil de São Paulo já está integrada na plataforma hoje. Então, essas informações serão gerenciadas pelos guardas civis metropolitanos que estarão nessa parte. E a outra metade é justamente para ocupar esses outros entes públicos. Então, a gente vai ter gente lá da subprefeituras, da SP Regula, da CIT, enfim, de outros entes públicos para poder fazer essa integração dos sistemas. Então, isso é uma parte. Os outros dois andares que tem lá no prédio serão gerenciais da plataforma, ou seja, a câmara está funcionando, parou de funcionar a parte de integração, a estruturação da integração com outros entes é feita nos outros andares e também a gestão dessas pessoas que estão monitorando também são feitas nos outros andares. E ainda a gente vai ter no hall de entrada do prédio o que a gente também espelhava lá para o prédio do Correio, que é uma central de visitação. A gente vai, através de telas e de monitores, espelhar o que está acontecendo na cidade para a população não ver. Então, telemetria de piscinões, poder ver onde estão as viaturas da GCM, poder ver onde tem trânsito, onde não tem trânsito, onde estão os ônibus da cidade. Ou seja, é um grande portal da transparência ao vivo ali para as pessoas poderem, para as pessoas, para a imprensa poder olhar ali e ter as informações da cidade. A ideia é expor ali, como também era no Correio, é fazer isso no hall de entrada lá do prédio que a gente locou agora na 15 de novembro. Secretário, então, só para a gente reforçar, por favor, quando exatamente que começa a funcionar essa central? E queria saber se tem previsão de integração com o Muralha Paulista, que é o sistema do governo do Estado. Bom, nós fizemos a alocação essa semana do prédio. A gente já, hoje, já começa a transferência da parte administrativa da central para lá, para o prédio novo. E aí a gente estima, tá? Entre 40 e 60 dias para a gente estar implantado lá. Não depende só da prefeitura. Tem uma parte que a empresa contratada tem que implantar. Então, os móveis, o video-all, é tudo por conta da empresa contratada. Já estão disponíveis os móveis, já estavam disponíveis no prazo que a gente pretendia implantar lá no prédio dos Correios. Agora a gente está transferindo para essa central, começa a montar. A ideia entre 40 e 60 dias está pronto para funcionar. Com relação à integração ao Muralha, a gente vem discutindo há tempos já com o governo do Estado. Está pendente, por informações que a gente tem, uma publicação de um decreto regulamentando o Muralha Paulista, que deve acontecer em breve, e também a assinatura do nosso convênio. Mas hoje, por exemplo, tem reunião com o pessoal da Secretaria de Segurança Pública para continuar avançando nesse processo. A gente imagina que em breve a gente está integrado. É importante para eles, que vão ter o subsídio das nossas imagens para poder validar as ações também da Polícia Militar, da Polícia Civil. É importante para a cidade também, que vai ter essa integração e, consequentemente, um atendimento mais rápido às ocorrências na cidade como um todo. Secretário Municipal de Segurança Urbana de São Paulo, Jornal Fagotti, aproveito para fazer duas perguntas numa só para a gente otimizar o tempo aqui. Primeiro, o investimento total desse projeto foi de quanto? E segundo, esse prédio da Rua 15 de novembro pode ficar aberto à visitação, se tornar até um ponto turístico ou não? Bom, o investimento do Smart Sampa, ele é, no máximo, 9.800.000 por mês. Por que no máximo? Porque depende da implantação. Então, eu pago, por exemplo, por câmera implantada. Hoje, eu pago pelas 12.500 câmeras que eu tenho. A hora que tiver as 20.000, o total, ou seja, o projeto estiver totalmente funcionando, a central implantada, o custo do projeto é de 9.800.000 por mês. E com relação à segunda questão, Sabino, sim, a ideia é exatamente essa. O rol de entrada desse prédio também é um prédio bem bonito, um prédio histórico. Já teve outros equipamentos públicos lá também. A ideia é justamente fazer um centro de visitação ali no rol de entrada que o pessoal vai poder acompanhar, a dinâmica da cidade, a imprensa vai poder estar lá fazendo as coberturas de grandes acontecimentos na cidade. Enfim, a ideia é exatamente essa, também nesse prédio novo que a gente vai passar a implantar o SmartSanta agora. Secretário Júnior Fagotti, responsável pela área de segurança pública municipal, muito obrigado pela sua participação aqui no Mãe Bandeirantes. Um bom dia para o senhor. Obrigada, secretário. Eu que agradeço aí a oportunidade. Contem com a gente sempre que precisar aqui na Secretaria de Segurança Urbana. Obrigado. 11 horas e...